Saímos aqui do Cajaíba Aqui se não tiver com ar no máximo assim, aí ele esquenta e desliga só assim Não é isso, que aí esse barulho também grava aí Rapaz, não é o que vai dizer o Dateno, o que manda é a informação Rapaz, você vê esses detalhes? Eu estava vindo, chegando ali em tanta idade, que tinha um buraco aqui na pista Ele ia filmando, olhando pro lado de outro Mas bem na direção daquele buraco, rapaz, a moto ia passando Na hora que eu ia sair do buraco, se eu não olho, eu ia... Que o cara passou aqui, que ele estava estreito aqui Sabe assim, trinta centímetros A igrejinha aqui, vamos deixar o carro aqui? É, a casa é onde? A casa é essa, que é o ex-proprietário da igreja Aham... Não é Dolby Dias não, né? Não, mas já filmo a igreja Deixa o carro aqui no terreiro dela Aqui tem o cemitério Aqui é o cemitério, olha Ah, na igreja? É, é... Deixa o carro aqui e começo... Aí tem que... tem que ela abrir lá, né? Não, é... não sei, pode ser Se ele está... Aqui é o cemitério da Cajaíba Aqui é onde o pai está enterrado Certo Mas não é o cemitério da Cajaíba, não? É, esse é o cemitério da Cajaíba Não, porque a tia falou há um momento lá Se poderia ser aqui que o tio E o pai dele, né, no caso do nosso avô Estaria sepultado É, vamos perguntar Ela deve saber alguma coisa Tchau